Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? E agora, vamos ver quem vai parar? Cristiano Ronaldo, é agora! Caio Ribeiro, além da beleza do Cristiano Ronaldo, que você já exaltou vários... Cristiano Ronaldo, chutou! Saiu a cobrança do... Cristiano Ronaldo! Se... Dembélé! Pegou de novo! Posicionado assim, o time pede, bola enfiada no capricho pra ele! Tem que aproveitar a chance! Tem que aproveitar a chance! Cristiano Ronaldo, chutou! E ela entrou! Gol! O Real Madrid faz 1x0 no Clássico! Pra botar ainda mais pimenta no jogo! Tem muita bola pra rolar e todo... Saiu a cobrança do... Cristiano Ronaldo! Olha lá, gol! 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 E o placar tá esticando no Clássico! Será que ainda dá pro Barcelona reagir? Thiago... Posicionado assim, o time pede... Bola enfiada no capricho pra ele! E a bola tá no gol! Cristiano Ronaldo, em dia de Cristiano Ronaldo, é o terceiro dele hoje! Rasdarado do Anato! Tak é passadeo! Mestos Okay, o time pede e vou slar! Hkers dan o tempo december de semana? Let só YouTube entre 1x1 Atalucio. T check! Ab hookah! Jut up! Yikihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Cool! Obrigado.